O perdedor irmão, não é aquele que perde a luta, e sim aquele que desiste de vencer a guerra A misericórdia é dada pra quem se enxerga por dentro, vê as imperfeições, vence a si mesmo E se permite ser encontrado por Deus Fui encontrado na hora da partida, e minha oração foi ouvida Vendo a coroa retornar com lágrimas do culto, e os parceiros a conquistar nada mais que o luto Clamei sem fim, leio o que estava escrito, ouvi o sim Ganhei o veredito, que Deus é um miserável, não negou o amor Sentiu a minha dor, eu não esperava senhor Agora eu receber o teu perdão, cumprindo o proferido Em João eu entendi, me entrego e que o meu ego não me deixe cego Aqui eu sossego em ti, e me apego, onde o sucesso faz que muitos se percam E os filhos se esqueçam de ti, que meus pecados não me deixem sem tua paz Me refaz, sem mais, esse negócio que faz Se a mal venha, eu confiarei Se a angústia me cercar, eu não, eu não temerei Estar distante é desgastante, impressionante O levante, será que é o bastante? Insistente, vejo em frente quem mente Sinceramente, mantenho livre minha mente Somente se sente seguro quem tem O que lhe faz ser alguém, libertador de quem nos fazer bem Arrojam de firma os meus pés, em horas cruéis Palavras fiéis, me livram do revés Eu tenho posto nele a confiança Situações que querem ofuscar a esperança Não perco o foco, a verdade eu não troco Com deuses um voto, servir e honrar E atrás eu não volto E ainda que a lágrima insista em rolar A minha caminhada não vai se esgotar Se de forma errada alguém questionar Eu não vou me calar Mesmo que o dia mal venha Eu confiarei Se a angústia me cercar Eu não, eu não temerei Enfrentei os perigos, possíveis prejuízos Dificuldade, incredulidade Instabilidade, incapacidade Mudou minha verdade, deu dignidade É matemática, divisões e somas Cristo me faz forte no final das contas Mesmo distante de casa, estou perto dos meus Em meio às multidões, vejo a face de meus Aquece a minha alma, quando tiver fria Preenche cada espaço, se tiver vazia Confronto reto, direto, me vejo no espelho Se quebra o intelecto e dobra o joelho É nessas horas que o mundo desaba A força acaba, que Deus não se afasta Eu fico sem fala, escorrem as águas Rejeito as mágoas e só me vericórdia passa Seu dia mau venha, eu confiarei Se a angústia me cercar, eu não Eu não temerei Eu não temerei Amém.